Música Quebre e Festa Arabutã de 4 a 7 de fevereiro, o maior de todos. Estou aqui com a rainha dessa grande festa. Como é que é ser rainha de Arabutã justamente no Quebre 2017? Olha, é um orgulho e uma honra imensa ser a rainha e estar representando Arabutã e essa tradicional festa que já vem ocorrendo há vários anos no nosso município e que sempre alegra a todos nos dias de festança e destacando o valor e a cultura do nosso município. Juliana, vamos aproveitar o momento e fazer o convite para as pessoas do Vira Arabutã no Quebre. Eu, Juliana, rainha do Quebre, quero juntamente com as princesas Bruna e Fabiele, com a minha simpatia Nathalie, convidar a todos para que venham prestigiar o nosso Quebre Fest. A prefeita, primeiro mês de administração, já com a responsabilidade dessas grandes festas, que são os Kerbe do município. Vamos estar em festa no mês de fevereiro. Essa festa existe já há cerca de 80 anos, onde se comemora o aniversário da igreja, junto com os imigrantes alemães. A festa inicia então com o culto matinal e logo após almoço em família e as demais festividades continuam durante a semana. Também temos essa festa em várias localidades do nosso município, inclusive uma já iniciando agora no mês de janeiro. A cultura alemã é muito forte no município e as pessoas há 80 anos vêm fazendo essa grande festa. E o que representa para a administração e para a comunidade o Kerbe? Na verdade, é o aniversário da igreja. Os imigrantes então trouxeram essa festa, no qual a gente comemora há tanto tempo. E uma vez também que o nosso município é essencialmente da origem alemã, onde as pessoas falam muito a língua alemã. Então é uma festa típica nossa aqui do município. E o vice-prefeito, vestido tipicamente. Vice, Canhada Grande se inicia nessa semana já a grande festa do Kerbe? A programação do Kerbe do ano começa por Canhada Grande. Ela começa agora no sábado, dia 28. São dois dias que se comemora o Kerbe na comunidade de Canhada Grande. Então dia 28 é um baile e dia 29 também é um almoço típico. E já na outra semana, a grande festa do Kerbe que acontece aqui na sede do município? É, estendendo, então uma semana depois, já acontece o Kerbe Fest aqui da Sede 25 de Julho, que é da sede da Arabutã. A programação da Sede 25 de Julho, ela consta com quatro dias. Então o domingo em si, ele tem o culto pela manhã, que ele é feito na recepção com café da manhã. E o culto é a raiz do Kerbe, então é necessário valorizar muito a essência do nosso Kerbe. E depois temos um desfile da igreja até no clube, onde terá as apresentações culturais, danças, bandas, que estarão se apresentando. Um almoço típico no domingo, isso dia 5. E à tarde temos um matinê de Kerbe com a banda Canecos e a banda Nova Alegria. Dando sequência, a segunda-feira nós temos uma brincadeira, que é o Grêmio e o Inter fazem uma brincadeira. É quem classifica à frente durante o ano no Campeonato Brasileiro. Tem as regalias, então no nosso caso eu sou colorado, eu, colorado, tenho que puxar a caroça esse ano. Então é uma brincadeira que faz todo ano nos Kerpes, o puxe da caroça. E logo após desse puxe da caroça, temos o matinê da terceira idade, com a banda Os Montanari e a banda Chopin. E finaliza o nosso Kerpe, ele finaliza na terça-noite, com o jantar típico. Depois temos a última noite de baile de Kerpe, que é com a banda Os Montanari e a banda Chopin. Falar dessa festa e falar das cucas, né? Que são famosas. É, Arabutã é a capital da cuca. É, se tornou capital da cuca pela produção de cuca que nós temos aqui em Arabutã. E temos a tripa grossa também. E essa faz parte da nossa culinária. Então, se tornamos a capital catarinense da cuca. Além dessas duas festas que inicia o ano, o vice-prefeito, temos outras durante o ano. É, temos ao todo, Arabutã, que hoje comemora cinco Kerpes durante o ano. Tem a comunidade de Nova Estrela, que é em outubro. Temos a comunidade de Lajado, Quirino e de Guaraipo. Então, ao todo, nós comemoramos cinco Kerpes durante o ano no município. É, vou estender o convite em geral. 28 a 29, Canhada Grande, Kerp Fest. E 4 a 7 de fevereiro. Então, Kerp Fest aqui, da série 25 de julho. Convido a todos para prestigiar e vir participar e se divertir no Kerp Fest 2017 de Arabutã. E a todos para prestigiar e vir participar e se divertir no Kerp Fest 2017 de Arabutã. E a todos para prestigiar e vir participar e se divertir no Kerp Fest 2017 de Arabutã. E a todos para prestigiar e vir participar e se divertir no Kerp Fest 2017 de Arabutã. E a todos para prestigiar e vir participar e se divertir no Kerp Fest 2017 de Arabutã. E a todos para prestigiar e vir participar e se divertir no Kerp Fest 2017 de Arabutã. E a todos para prestigiar e se divertir no Kerp Fest 2017 de Arabutã. E a todos para prestigiar e se divertir no Kerp Fest 2017 de Arabutã. Obrigado.